Esse é o Ancapsul e nós vamos falar dos influencers do PT, particularmente de uma influenciadora que andou tendo muito foco nos últimos dias, a Denise Tremura, de Tremura, que estava atacando o pessoal aí, falou sobre orientação do Janones e coisa e tal. E eu acho que é um caso muito interessante analisar o caso dela, porque mostra bem o que é o problema. O que eu falo para vocês, o problema que a gente enfrenta no momento não é o PT. O PT morreu, gente. O PT já acabou. A esquerda no Brasil já acabou. O problema que a gente enfrenta é o PSDB. Ela era PSDBista, ela é ali da centro-esquerda, né? E a centro-esquerda é que está apavorada, porque uma época foi chamada de direita aqui no Brasil, mas hoje percebeu que não controla mais nada, né? Foi jogada no lixo da história, né? Sempre vai ter gente na esquerda, na extrema-esquerda. Tem lá o pessoal do PSOL, do PCdoB, né? Esquerdismo, vocês sabem, é uma espécie de doença mental. Sempre vai ter alguém com essa falha de ética, essa falha de lógica, né? Quem é que morreu no final das contas? Foi a centro-esquerda. Era o pessoal que era ali, o liberal, mas nem tanto, né? É capitalista, mas nem tanto e coisa e tal. Olha que coisa curiosa. Essa notícia foi sugerida por Tropa do Jota, Cefaloide Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente estava falando muito sobre aquele gabinete do ódio do PT, né? Eu já falei pra vocês que eu, sinceramente, não me incomodo com o Tiago Resiste. Nem acho que a gente deva bater muito nesse pessoal e coisa e tal. É lógico, é uma hipocrisia. Por quê? Porque eles acusam a direita de fazer isso, de ter um gabinete do ódio organizado, uma turma que organiza pra bater nos outros e coisa e tal. A gente não tem isso. O que tem são pessoas com interesse similar compartilhando coisa similar. Isso não é gabinete do ódio, isso é um monte de pessoas que pensam igual. No caso deles, não. No caso deles, é um gabinete do ódio. Porque a gente viu lá a reunião, teve a reunião lá na SECOM, o pessoal passando pauta, explicando, né? Essa moça mesmo, a De Tremura aqui, Denise Tremura, ela falou que não que na época da eleição a gente seguia os Janones e coisa e tal, e as fake news que o Janone falava, a gente repercutia e não sei o que lá. E, de novo, o pessoal ficou preocupado com isso. Tá vendo? Eles fazem fake news, tem que prender ela também, Xandão e coisa e tal. Eu não peço isso, tá? Eu acho que não. Eu acho que liberdade de expressão tá aí mesmo. Tem que deixar ela falar. Deixa ela falar. É o que eu falo pra vocês. Vocês acham que esse negócio de chamar Bolsonaro de pedófilo mudou alguma coisa nas eleições? Não mudou nada. Lógico, quem já era de esquerda ficou mais de esquerda ainda, concordou com isso. Mas essa pessoa já não gostava do Bolsonaro de qualquer forma. Pra as pessoas que estão ali no meio do caminho, que só ouviram esse negócio por alto, no final das contas, não tem lógica nenhuma isso. Não tem nenhum sentido dizer que Bolsonaro é pedófilo, porque falou aquela frase lá de pintou um clima, não sei o que lá, uma coisa que não tinha nada a ver com nada, né? Todo mundo percebeu que isso não tinha lógica nenhuma. Gente, essa guerra da internet a gente tá ganhando. E a gente ganha ela porque nós temos argumentos melhores. Não caiam na armadilha da esquerda de achar que é tudo. Quem grita mais alto, quem fala mais, é que gera mais engajamento, que gera mais coisa. Não, não é. A briga não é essa. A briga é o argumento, é a ideia. É a ideia que faz a diferença nas redes sociais. Ah, eles gastaram um tempão com esse negócio de chamar o Bolsonaro de pedófilo, segundo a questão lá do Janones e coisa e tal. Perderam um tempo danado. Duvido que tenham mudado o voto de alguém que tenham conseguido convencer alguém disso, né? No máximo teve um efeito pra eles mesmos, dizendo, não, estamos fazendo fake news também, olha que coisa, não sei o que lá. Besteira isso, né? E, de novo, olha o alerta que eu faço pra vocês. Esse pessoal, no momento que você vira e fala, Xandão prende ela também, isso é o que pode acontecer. O Xandão pode ir lá e botar ela no diretório lá das fake news. Aí sabe qual que vai ser o problema? Que aí pronto, não pode mais acusar de perseguição, né? Tá prendendo gente de todos os lados, né? Então, eu não quero que prenda ela, não quero ela no inquérito das fake news. Deixa ela falar. Cara, isso aqui é irrelevante. A esquerda não tem argumentos bons. O que faz a diferença é o argumento da direita. E por que eu digo isso? Porque, meu amigo, se dependesse só de quem fala mais alto, a esquerda já tinha ganho essa guerra. A gente não tava nem aqui falando nada. Para pra pensar. A esquerda veio de uma era, né, dos anos 2010 e coisa tal, que eles controlavam todos os rádios, todas as televisões, todos os jornais, tudo esquerdista ao extremo, todo mundo esquerdista. A gente só tem a internet. A internet é a única coisa que você vê alguém da direita falando alguma coisa. Tudo bem, hoje em dia você até tem alguns jornais, um ou outro aí, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, coisa e tal. Você tem um jornal ou outro mais à direita aí. Mas fora isso, é todo mundo. PT ou PSDB? Todo mundo na esquerda. E esse pessoal dominava tudo. E mesmo na internet, quando começou a internet, quem foi que criou o primeiro gabinete do ódio? Foi o PT. Então o PT já tinha esse movimento de disparar fake news, de falar mentira, de tentar conquistar a atenção das pessoas, conquistar o coração e mente das pessoas, simplesmente com um grande volume de informações. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. A internet funciona diferente. A internet, o que importa é o efeito multiplicador. Na televisão, quanto mais você fala, como a televisão é uma coisa passiva, as pessoas só assistem a televisão, o rádio, o jornal, revista, o que for, quanto mais você fala, mais as pessoas absorvem. Então a lógica da esquerda é a lógica antiga. Na rede social, não. Na rede social, quando você faz uma ideia que a pessoa gosta daquela ideia, aquela ideia engancha na cabeça da pessoa, o pessoal fala, caramba, os caras falam um negócio que eu acho que é verdade. Vou compartilhar isso com o meu grupo de amigos. Vou passar isso aqui pro resto da galera. Porque tem uma ideia bacana nisso daqui. Aí isso cria um efeito multiplicador. É por isso que a direita cresceu. A direita nunca teve número. Mesmo nas redes sociais, nunca teve número grande. Sempre foi... A primazia foi da esquerda. O número de disparos da esquerda sempre foi maior. A questão é que a direita tem as ideias. E as ideias engancham no cérebro das pessoas. E as pessoas tendem a compartilhar mais aquele tipo de coisa. Elas se identificam com a posição conservadora, com a posição anticorrupção, com a posição da direita, em última análise. Então, querer brigar com esse pessoal, tomem cuidado. Vocês estão caindo numa armadilha. É uma armadilha de querer... Ah, não. Então a gente quer também punição pra fake news da esquerda. Fake news da esquerda é irrelevante. Esse pessoal não... Se eles conseguissem... Se a esquerda conseguisse, com fake news, destruir a direita, já tinha destruído, meu amigo. A gente nunca teria chance de fazer nada. O fato é que eles não conseguem. Por quê? Porque não tem a ideia por trás. O que muda na direita, o que muda no pessoal que não é de esquerda, é justamente a ideia. Então, não. Não tem que ter censura de ninguém. Deixa a moça falar o que ela quiser lá. Deixa o Janones falar. Deixa o Tiago resiste falar. Ninguém tá aí, né? Ninguém tá nem aí pra isso. Não muda nada, no final das contas. Estão brincando. Já viu aquela charge do garotinho com controle remoto, né? Os irmãos estão jogando o jogo, aí dá pro irmão mais novo um controle que não tá ligado no videogame, ele fica só apertando os botãozinhos ali sem jogar? Pois é. Enquanto a esquerda não perceber que o problema é as ideias, não é simplesmente falar um monte de besteira, quem fala mais alto. Eles estão jogando nesse jogo desse jeito. Então vão continuar perdendo do mesmo jeito. Não importa a censura, não importa o que eles façam, não importa se desenha coisa, se o Lula apareça de um jeito ou de outro, né? Eles têm essa ideia de que eles estão falhando na comunicação. Não, eles estão falhando na essência, na ideia, no argumento que eles estão falhando, né? Então é isso daí. Mas tem um outro caso curioso, no caso dessa moça específica, que o pessoal levantou aqui, que se você pegar os posts dela de 2016, só petista pra defender corrupção, que nojo desse povo. Petista, para de defender corrupção, isso é falta de caráter, cobra a honra dos teus governantes ao invés de bater palminha. Petista, você tinha que estar cobrando ética desse governo de merda que você elegeu, não ficar defendendo a corrupção do país. E por aí vai, um monte, ó, é cheio de coisa aqui, ó, ela era antipetista, antipetista, aqui, ó. Imagina só acaso, olha só, eles quebraram alianças com o PT, o Celso Daniel, o Toninho do PT, Eduardo Campos, né? E todo mundo acabou morto, né? Pois é, né? E ela continua aqui, ó. Mas as mentes cozidas pelos marqueteiros não enxergam o óbvio. Sou inteligente, não voto no PT. Caraca, hein? Eu vou te falar um negócio. Aí você pode ver as coisas dela aqui, tudo aqui, ó. Há mil e um motivos pra ser antipetista, mas só um já é suficiente, é inteligência. Pô, caramba, hein? Mas, ó, de alguma forma, a inteligência dela foi embora, né? Porque aqui, quando ficou dia 10 de setembro de 2022, é Lula ou fome? É Lula, coraçãozinho, né? Inteligência dela foi-se, né? Então, é isso daí. É o que eu falo pra vocês. O que aconteceu nesse meio tempo? O que mudou nesse meio tempo? É aquilo que eu falo pra vocês. O pessoal, havia uma turma ali no meio do caminho que a gente tava indo junto com eles, né? O pessoal da direita de verdade e o pessoal da isentosfera ali, paulista, carioca, mineira, mas principalmente paulista, né? Que é o MBL, o PSDB, aquela turma ali, né? Que tava nesse negócio, tava contra o PT também. Por quê? Porque achavam que iam botar o Alckmin, né? Eles achavam que iam tirar o PT, finalmente iam tirar o PT do poder, iam botar o Aécio, o Geraldo Alckmin, alguém do PSDB e coisa e tal, né? Qual não foi a surpresa deles quando o povo percebeu que o PSDB e o PT é a mesma coisa, né? Porque a verdade é essa. Essa é uma das ideias que pega, que eu falo, que a pessoa para pra pensar, realmente, né? O PSDB teve 16 anos, teve quatro mandatos do PT pra tentar tirar o PT do poder. Não conseguiu nunca. Das duas, uma. Ou é totalmente incompetente ou é aliado do PT. E qualquer uma dessas duas coisas torna ele uma oposição indesejável. Quem é que vai votar no PSDB esperando que isso seja oposição, né? Ou é uma oposição incompetente, porque nunca tirou o PT do poder, ou é uma oposição que tá do lado do PT, na verdade, tá com o teatro das tesouras lá do lado do PT, né? E é o que eu falo pra vocês, né? Inclusive, um dos erros que o PSDB cometeu nessa época foi essa história de não, vamos pedir impeachment, não. Deixa o Lula tá queimado, deixa o Lula sangrar até a próxima eleição e coisa e tal. Deu certo? Não, nunca deu certo. Por isso que eu falo, não, tem que pedir o impeachment do Lula sim. Não interessa, vamos pedir, vamos tentar tirar o cara. Por quê? Porque esse pessoal esquerda chegando no dia da eleição com caixa do governo na mão com dinheiro pra gastar é um perigo, meu amigo. Comprar voto, compra-se com muita facilidade. Mas, enfim, esse pessoal do PSDB tava crente que o PSDB ia ganhar. Aí, ganhou o Bolsonaro. Num primeiro momento, eles nem se importaram. Por quê? Porque eles acharam que, não, Bolsonaro não vai conseguir governar, Bolsonaro não tem apoio de ninguém, Bolsonaro vai cair logo aí na frente, coisa e tal. Era a visão de quem? Do Dória, do Wilson Witzel. Lembra que eles tentaram torpedear Bolsonaro logo no primeiro ano, antes da pandemia ainda, né? Não conseguiram, né? Não conseguiram torpedear Bolsonaro. Aí veio a pandemia. Aí o pessoal falou, agora Bolsonaro cai. Agora, uma pandemia, Bolsonaro vai sofrer impeachment, vai cair, pronto, né? Beleza, resolvido o problema, o PSDB vai voltar. Acabou que teve a pandemia e Bolsonaro não caiu. Bolsonaro continuou com a mesma força que tinha antes, com o mesmo apoio popular que tinha antes. Aí esse pessoal apavorou. Então, o que a gente tá vendo aqui é o pavor, é o que eu falo pra vocês. O grande mal, quem tá causando o grande mal ao Brasil nesse momento, não é o PT. O PT tá morto politicamente. O PT foi colocado como um zumbi político. Eles não têm mais ideia nenhuma, não sabem o que fazer. É lógico, estão atrapalhando toda a economia brasileira, mas isso era esperado de acontecer. Quem fez isso, quem operou esse milagre de descondenar o Lula, de botar o Lula na corrida presidencial e coisa e tal, foi o pessoal do PSDB. Foi o pessoal da centro-esquerda ali que quer voltar a ser a direita, achou que tirando o Bolsonaro, aí Bolsonaro iria acabar. Eles não entenderam ainda o que tá acontecendo. Essa moça é dessa turma. Ela não é petista. Ela é do PSDB. Eu acho que ela foi candidata pelo PSD no final das contas. Tem aqui a indicação do que ela foi candidata pelo PSD, não sei o que lá. Enfim, essa é a situação. De novo, não tem nada contra ela, deixa ela falar. O que importa são os argumentos, não é quem fala como fala. Deixa eles organizarem lá, fazerem as salas de pauta deles lá. Problema nenhum isso. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Xandão, não quero punição para nenhum deles. Deixa eles fazerem o que eles fazem lá, até porque é irrelevante no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Para o nosso projeto, Energy, para o nosso projeto, vamos lá. Para o nosso projeto,